E o programa Malu Visita hoje está na inauguração do Vila Aurora em novo endereço aqui na Avenida Potirendaba. E olha, primeiro dia de Casa Nova e dá só uma olhada, casa cheia. Vamos ver? Vila Aurora está de Casa Nova agora aqui na Avenida Potirendaba, um lugar mais amplo. Eu estou ao lado da Miria e da Juliana, um lugar mais amplo, tudo novinho, tudo assim reformatado para o cliente, né? Exatamente, Malu. A gente mudou, né? Porque a gente queria um lugar mais confortável, mais arejado. E achamos esse ponto aqui que há muitos anos a gente passava, achava que ia dar um bar legal, ia ficar legal e tal. E colocamos em reforma há quatro meses que estamos reformando o local. Hoje ficou pronto, está bonito, está legal, está arejado, gostoso, casa cheia, na inauguração. E a prova que o pessoal gostou é que realmente lotou, hein? E está cheio de gente conhecida, um público maduro, um público gostoso, né Juliana? É, com certeza. O nosso público sempre foi bem-vindo na casa, então onde nós estamos, eles vêm com a gente. Bom, mas o Vila Aurora não é qualquer bar, né? É um bar que preza pela cozinha de ponta, três vezes campeão do Comida de Boteco, uma vez vice-campeão nacional e diz que você é que faz tudo, né? Isso, eu treino pessoal, né? Que hoje eu fico bastante na frente, fico na parte de produção, temperos e coordenando também eles ali e o bar todo. E é muito legal, isso é muito gostoso quando você vê as pessoas comerem, comentarem e voltarem, por causa da comida principalmente, né? Porque cerveja gelada tem bastante lugar, né, Malu? Mas a comida é um diferencial. A comida é um diferencial, Juliana, mas o teu atendimento e você tomando conta do pessoal aqui também, né? Atendimento e comida, né? Isso, eu tomo conta dos meus queridos, das minhas belezinhas, né? Todos aqui são muito amados por mim, são pessoas que transformaram-se em amigos e é por isso que essa casa está hoje na inauguração aqui em cima. A nova casa está com bastante gente que fomos devagar conquistando com o nosso respeito por eles, com a nossa dedicação e um pouco de humildade que vale a pena ter, porque senão você não consegue sucesso. Miriam, eu aposto que agora vem vindo outra comida de boteco que os outros botecos da cidade estão com medo, né? Então, gente, é sempre essa história, né? Mas assim, a gente sempre entra para participar e elabora um prato legal, um prato diferente, sempre com um nome legal, né? E todos os bares que estão no paro sempre falam isso, mas todo mundo tem chance, né? E todo mundo faz seu trabalho muito bem feito, mas a gente está no paro de novo. É, mas a realidade... E o prato desse ano é muito legal, não posso contar. Na realidade, o importante é que movimenta o mercado para todo mundo, todo mundo fica sabendo o que existe na cidade, isso é que é bacana, né? O movimento turismo da cidade também, que as pessoas vêm de fora para conhecer as comidas, dão comida de boteco. E aí, no mês que vem, a gente inaugurou aqui, no mês que vem também, teremos novidades no nosso cardápio. Você muda sempre o cardápio? Mudo sempre o cardápio. Porque o público é o mesmo e o público... Na verdade, Malu, eu não consigo mudar o cardápio, porque tem pratos aqui... Você acrescenta, né? Que são muito pedidos. São muito pedidos. Aí, o que eu faço? Eu coloco dois e vou nesses volantes de pratos diferenciados de dois em dois. Para também não sobrecarregar a cozinha. Agora, aqui o prédio é maior, a gente também vai ampliar a cozinha, né, Ju? Para poder fazer mais que tudo, maravilhosos para os clientes. Até porque quem vem aqui, vem aqui para saborear mesmo, né? Vem aqui para comer, vem aqui para curtir mesmo, né? É, vem o atendimento, a cerveja gelada, que é um diferencial nosso. E meus meninos, eu falo meus meninos, meus garçons. A nossa equipe é muito saudável, muito boa e cativa. Acaba cativando os clientes e o pessoal volta. E é o que eu disse, se tornam amigos. A maioria das pessoas que estão aqui hoje são nossos amigos, parceiros. Parceiros de etapas que nós passamos sem ninguém naquele bar de baixo. E fomos construindo, construindo. E aqui hoje, para nós, é uma maravilha. Maravilha, maravilha. Esse bar lotado, medo sempre teve, né? Sempre tenho medo do novo. Mas se for por isso, eu estou maravilhada. Vamos convidar o pessoal de que dia, que dia? Pessoal, Vila Aurora, agora está na Avenida Potirendaba, 12,95. Neste prédio aqui que vocês estão vendo atrás de mim. E fica aberto. A partir das 5 da tarde tem happy hour. Temos um projeto também para trabalhar com chope, tá? Mas a partir do mês que vem. Então convido vocês para fazer um happy aqui no Vila Aurora. De terça a sábado. A partir das 5 da tarde. Vem pra cá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.